Mas o porro daqui é melhor do que o teu Samponeira é muito melhor As moreninhas da noite inteira A brincadeira levanta a boca É animada, ninguém curtiu Chega a paipila pra entrar Na entrada tá escrita É proibido curtir lá Proibido curtir lá Curtir lá, curtir lá É proibido curtir lá Curtir lá, curtir lá É proibido curtir lá Curtir lá, curtir lá É proibido curtir lá Curtir lá, curtir lá E a poeira sobe sua aldeia A gente vem o sol raiar O porro não padece Mas não pode reclamar Tá ganhando dinheiro É pro dinheiro ganhar Mas ele deu na entrada Que é proibido curtir lá Proibido curtir lá Curtir lá, curtir lá É proibido curtir lá Curtir lá, curtir lá É proibido curtir lá Curtir lá, curtir lá É proibido curtir lá É proibido curtir lá É proibido curtir lá Alô, Jardim Gonzaga Meu amigo galeiro Espetico e um cuncário Bom demais Naquela noite também Nós ficamos negar E nasceu volta Eu tenterei pra dançar Começamos a dançar Se abraçando no salão Já simpatizava E você quando não olhava Comecei a me abraçar E no dedo compromisso Mas meu bem não é por isso Eu vou deixar de te amar Eu quero ser seu amor O seu amor Eu quero ser seu amor O seu amor proibido Eu quero ser seu amor O seu amor escondido Quero ser seu amor O seu amor proibido É bom demais Eita, porrazão Alô, mais um gostou do sul, aquele abraço Alô, mais um gostou do sul Alô, mais um gostou Foi numa festa de galho Que eu vi essa cena bela Uma nuvem automosa Escapou pela cancela E o patrão chama o vaqueiro Monte logo em sua cela Bote um brava lona Deixe que eu seguro ela Segure no rabo dela Passe a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha nuvem amarela Segure no rabo dela Passe a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha nuvem amarela Ao passar da meia-noite Aquela paz e sigela Acordei só de manhã Com o salve na janela E o patrão chama o vaqueiro Monte logo em sua cela Bate um brava lona Deixe que eu seguro ela E curie no rabo dela Passe a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha nuvem amarela E curie no rabo dela Passe a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha nuvem amarela 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.